Música Mesmo com a liderança do Campeonato Brasileiro em mãos, o Atlético Mineiro vive problemas internos. Isso porque o Clube Mineiro está em débito com os jogadores em relação aos salários de agosto, e os valores de setembro vencem no próximo dia 5 de outubro. Diante disso, o técnico Jorge Sampaoli teria mostrado sua insatisfação e informou a diretoria do Galo que, caso não cumpram com as promessas de manter os saldos em dia, não irá cumprir seu contrato até o fim. O argentino tem contrato até dezembro de 2021. A promessa da direção do Atlético era quitar os salários até esta quarta-feira, dia 30 de setembro. No entanto, não foi cumprido. A notícia que o clube ainda estava negociando com o atacante uruguaio Cavani e receberia 90 milhões de reais por temporada, também não repercutiu bem, diante do elenco que está com os vencimentos por receber. Quando assumiu o comando do Atlético, Sampaoli fez dois pedidos, reforços e salários em dia. Ao todo, 17 jogadores chegaram à cidade do Galo. Tchau.